Mãe, Jucilane, eu sei que a senhora está longe de mim hoje, mas eu quero lhe desejar um feliz dia das mães e dizer que eu lhe amo muito, que eu estou morrendo de saudade, mas eu sei que domingo a senhora estará aqui comigo, estaremos juntas comemorando o dia das mães, lhe amo muito, beijo. Muito bem, está aí as felicitações do dia das mães pelos filhos que tem o espaço aberto aqui no programa da comunidade, são 11 horas e 35 minutos, a gente muda de assunto porque o assunto agora, a informação causa um certo furor porque as imagens de Márcia Lasmar são fortes. Amaral, a gente está ouvindo aí pelas notícias e trouxe hoje de manhã no nosso noticiário aqui na TV em Tempo, um vídeo onde mostra três policiais agredindo violentamente jovens ali no Jesus Me Deu, na comunidade Jesus Me Deu. Pelas imagens que são extremamente fortes, os três policiais chegam numa viatura da polícia militar, abordam esses três jovens, a gente vê que um dos jovens, ele pede para tirar a roupa, inclusive uma das meninas, uma menina, ele pede para tirar a roupa e começa uma sessão de tortura e espancamento. Ele tem ali um dos policiais um pedaço de tábua na mão e começa a bater, você vê ali de costas uma jovem, uma mulher, que eles pediram para tirar a roupa, para que ela tirasse a roupa. E aí você vê a atuação dos três policiais militares contra esses três jovens e agressões enormes, uma verdadeira tortura, em determinado momento você vê que a tábua chega a quebrar nas costas desses jovens. Pois é, os três policiais foram identificados, a polícia militar já instaurou um inquérito administrativo para apurar a conduta dos três policiais e tentar saber, os três estão encapuzados, a gente verifica aí que eles, eu não sei como é que eles saíam assim para poder não ser reconhecidos, mas felizmente foram filmados, a ação deles foi filmada, foi gravada, uma ação truculenta, uma ação revoltante e os três já foram identificados pela companhia e foram afastados. O inquérito administrativo está sendo já em andamento dentro da Corregedoria e o inquérito policial também para se identificar essa conduta deles. E aí a gente acompanha aí, Amaral, uma verdadeira violência contra três menores, Amaral. São 11 horas e 37 minutos, antes do meu comentário nós vamos falar ao vivo por telefone com o nosso repórter Fred Rocha, que está lá no Jesus Me Deu e fala neste momento com uma das mães desses jovens aqui, que a gente mostra infelizmente sendo vítimas de uma violência sem motivo. 11h37, bom dia para você, Fred. Bom dia, Amaral, muito bom dia para a Márcia também, para você que acompanha, mesmo agora, o programa da comunidade. Eu sou o presidente Amaral, nós estamos na zona norte aqui da capital, onde aconteceu toda esta cena lamentável que nós acompanhamos aí nas imagens. Eu estou, Amaral, na casa de duas vítimas, porque eles eram irmãos e estavam juntos aí no momento em que os policiais da Força Tática chegaram e fizeram aí essa atrocidade. Eu estou, Amaral, com a mãe dessas duas vítimas, que lógico está indignada por essa situação, não poderia ser diferente. E vai falar conosco agora, dona Lucilene Gomes, como é que a senhora se sente vendo este vídeo em que seus filhos estão sendo agredidos, torturados pela polícia? Eu me sinto muito arrasada, porque a gente é só ser protegido pela polícia e acontece isso com meus filhos. Como acontecer com meus filhos, pode acontecer com qualquer outro filho aqui na nossa comunidade. E eu quero justiça, isso não pode ficar assim, são dois adolescentes, meu filho trabalha, meus dois filhos trabalham, isso não pode acontecer. Eu sou uma mãe, isso é coisa que acontece numa véspera das mães, isso é um presente de uma mãe, esses policiais não têm filhos. Para a gente fazer isso com meus filhos, eu sinto muito revoltada. Eu não aceito isso, a população está toda revoltada aqui no bairro, a gente quer justiça. Vocês já foram na corredoria atrás disso? A gente já fizemos todos os procedimentos que era para nós fazer, então agora a gente tem que ajudar a justiça, ela que tem que justiça, ela que tem que justiça. E a gente quer proteção, porque a polícia está mandando um cliente na minha casa, minha filha está atrapalhando, está indo mais trabalhar por causa do custo de segurança. Qualquer hora pode ser encontrado com qualquer advogador aí, a gente, somos família, somos família, a gente não tem condição de pagar segurança para estar guardando nessa casa, não é, a gente quer justiça. Eu vou deixar claro, porque às vezes a gente fica se perguntando o que esses jovens estavam fazendo no momento da abordagem. Pois bem, conversando com eles, o que acontece é o seguinte, o local onde eles foram abordados pela polícia fica uma pizzaria. E, segundo informações deles, o dono da pizzaria libera a senha do wi-fi para eles, então o que acontece, geralmente eles ficam ali até mesmo uma hora da manhã, duas horas da manhã, utilizando o wi-fi da pizzaria e ficam ali conversando. Eles fazem isso todos os dias, segundo eles disseram aqui. O que acontece foi que dessa vez a força tarefa chegou, dessa forma que nós podemos acompanhar nas imagens, e olha, o policial, sem nem mesmo falar o motivo da abordagem, já foi fazendo o que nós podemos acompanhar. Mais cedo, eu falei com a mãe da jovem de 15 anos, que também aí foi agredida dessa forma cruel. O caso dela, Amaral, não é mais grave, porque o relato dela é muito forte. O relato dela é de abuso, de assédio, porque os policiais pediram que ela tirasse a roupa, eles bateram várias vezes nas partes íntimas da garota, que não pôde fazer nada, e agora o que acontece é que as famílias estão numa situação muito complicada, porque estão com medo do que pode acontecer daqui pra frente, Amaral. Olha, Fred, a gente entende perfeitamente, e principalmente por se tratar de adolescentes, a gente, claro, tem todo um cuidado na hora de divulgar isso. É claro que eles não podem ser identificados aqui por meio dessas imagens, mas é uma situação que tem uma repercussão enorme devido à maneira, à brutalidade na hora de atuar desses policiais militares. Fred, eu sei que você esteve aí, conversou com os jovens, e eu queria que você relatasse pra gente a gravidade dos hematomas deixados nos corpos desses jovens. Isso porque eles já passaram por um exame de corpo de delito, não é isso? Perdão, Amaral, não consegui escutar direito. Eu queria que você relatasse aquilo que você viu em relação aos hematomas deixados nos corpos desses jovens. Olha, Amaral, o caso da moça, realmente, os hematomas estão realmente, olha, é muito triste ver a situação de uma garota de 15 anos com as nádegas da forma que estavam. Os garotos também estão aqui com as costas bastante machucadas, Amaral, ao ponto de não conseguir levantar da cama. consegue apenas ficar sentado, ou seja, as imagens já falam muito, mas quando você está aqui do lado, que você acompanha, que você pode observar de perto os hematomas, a gente tem a dimensão do que foi essa ação truculenta da polícia, sem qualquer justificativa. E a moça também, que teve aí as nádegas violentadas pelos policiais, ela também não conseguia andar, Amaral. Mas cedo nós estávamos na casa dela, foi difícil tirá-la do quarto para a sala porque a moça não consegue andar. Então, as imagens, como eu disse, já falam muito, mas ver os hematomas de perto é impressionante e a gente realmente fica sem entender essa situação, Amaral Augusto. É terrível, Fred. Essas imagens realmente revoltam qualquer pessoa que possa ver uma situação como essa. Fred, enquanto a produção do Agora está aguardando as fotografias que a sua equipe vai mandar para a gente aí do local, principalmente mostrando a gravidade desses hematomas, é claro, sem identificar os adolescentes, eu gostaria de lhe perguntar uma coisa. Você esteve em frente a essa pizzaria? Essas imagens foram feitas por uma câmera de segurança? Explica melhor para a gente onde fica essa pizzaria e de onde são essas imagens. Exatamente. A câmera de segurança é uma câmera que fica nessa pizzaria, também tem uma padaria próxima, que conseguiu também gravar o momento da ação. Uma parte da ação dos policiais, logo quando eles chegam, que eles abordam os adolescentes e que colocam na parede, pertence a uma câmera e aí que eles se dão conta dessa câmera. E aí o que acontece? A garota, principalmente, eles tiram aí do campo de visão dessa câmera e colocam ao lado, só que eles não percebem que ao lado tem uma outra câmera também que consegue mostrar o momento em que a garota é violentada. Você consegue observar que logo no início da abordagem eles não são tão turbulentos, né? Eles vão, na medida em que as horas vão passando, eles vão ficando mais violentos. Então, essas câmeras, elas ficam aqui. Como eu disse, uma eles conseguiram perceber, mas a outra não. E foi esta outra câmera que foi crucial aí para que esse caso ganhasse toda essa repercussão que nós estamos aí mostrando. Eu entendi, Fred. Como é que está a comunidade aí do entorno? Você ouviu as pessoas aí do bairro Jesus Me Deu, principalmente nessa área da vizinhança? Como é que o pessoal recebeu essa informação? E principalmente, acredito que próprias testemunhas mesmo, que estavam ali próximas e viram essa ação da polícia. Maral, quando se tratar de jovens, a comunidade se solidariza com a situação. É uma moça de 15 anos e dois rapazes de 18 anos e outro de 22 anos. São trabalhadores porque a comunidade, você sabe, conhece bem as pessoas. Exatamente. A gente chega na comunidade, a gente pergunta à comunidade e ela fala logo se conhece, se a pessoa é do bem. Então, todo mundo fala a mesma coisa. Você pode chegar nas esquinas e você pergunta, olha, onde foi que aconteceu aquele caso dos três jovens? As pessoas, antes de te dar uma informação, fazem um comentário. Falam, nossa, aquilo foi realmente uma atrocidade, olha, mas a casa é ali. Então, você observa que pela indignação daqui, da área, realmente a comunidade está com medo, Maral. Porque o trabalho da polícia não é esse, nós sabemos. Nós cansamos de mostrar no programa agora o trabalho bem feito da polícia militar. E o trabalho que eles fizeram, olha, envergonha a classe. Isso não pode acontecer. E a polícia que deveria ser quem garante a segurança das pessoas aqui, agora, um carro da polícia aqui, se for alguém à vista, é sinônimo de medo. Ou seja, totalmente o contrário do que deveria ser. Exatamente. Fred Rocha falando ao vivo por telefone, direto da zona norte da capital. As imagens são do repórter cinematográfico Gato Júnior e os detalhes dessas informações com as imagens, você vai acompanhá-lo também, logo mais, às 6h20 no Jornal em Tempo. Tem telespectador na linha do programa da comunidade para participar ao vivo com a gente por telefone. Esse é um caso que revolta a população, revolta a comunidade. E como bem falou, Fred, é uma ação isolada que daqui a pouco a gente explica também. Daqui a pouco a gente tem um comentário a fazer a respeito deste caso, mas antes vamos ouvir a comunidade 1146. Alô, bom dia. Alô, bom dia, Amaral. Pois não, com quem eu falo? Falo com o Marcelo. Marcelo, você fala de que bairro? A gente me deu mesmo sobre esse caso, Amaral. Muito bem. Qual a sua opinião sobre esse caso aqui? Pode falar, Marcelo. É, porque isso tudo que ele falou aí é verdade. Os meninos são trabalhadores, inclusive um deles que trabalha na pizzaria, entendeu? É, motoboy, entrega a pista e, sei lá, nós, primeiramente o concerto, eu entrego à porta, o menino aí, é verdade, teve tudo, o wi-fi da pizzaria, inclusive, é verdade isso aí. Tudo que ele falou é verdade. E a população tá revoltada disso aí, entendeu? Isso aí, isso aí, isso aí é fazer vender o povo, não fazer isso aí, entendeu? Isso aí já tá demais, Jesus me deu, entendeu? E eu acho que isso aí é revoltante, o povo tá se revoltando aqui, entendeu? Inclusive, eu queria até fazer manifesto sobre esses policiais, que ficam traumatizados sobre... Os policiais, os policiais, os policiais andando na rua, estão muito traumatizados, entendeu? E nós já tivemos medo deles, entendeu? E eles só comentaram, entendeu? Isso aí é um absurdo, o que aconteceu? Se você vê como é que tá, a gente marca nas costas, os jovens, entendeu? A gente tá, sabe, revoltado, isso aí é verdade, Jesus me deu. Esse é o meu comentário que eu queria deixar, entendeu? Tem que tomar uma convidência, entendeu? Muito bem, obrigado, Marcelo, pela sua ligação. Tem mais, Marcelo Asmar? Amaral, a gente vai falar, continuar falando com o Master Ele Espectador na linha, do programa da Comunidade, que tá indignado com tudo isso, como nós estamos aqui nos nossos estúdios. Alô? 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 Com quem eu falo? Alô? Alô, tô te ouvindo bem, com quem eu falo? É o Cristiano do centro. Tudo bom, Cristiano? Pode falar, Cristiano. É um prazer falar contigo, Márcio, contigo e com o Amaral, tá? Um abraço pra vocês. Muito obrigada, Cristiano. Tá vendo aí a situação? Tem um policial aí na nossa polícia, mas tem uns policial aí que não falou a farda, entendeu? A minha mulher tava aqui na porta de casa, aqui no centro, aqui, comando o cigarro dela. Minha mulher trabalha direitinho. O policial passou, olhou, viu que é um cigarro e perguntou se era um cigarro de maconha. E não será que o policial não é treinado pra saber o que é um cigarro de maconha, um cigarro normal? Aí, acontece esse caso aí. Eu tô revoltado, eu tenho duas filhas. Tô revoltado com essas imagens aí, olha. Sabia? Porque é o seguinte. Ontem aconteceu essa imagem. Mas, quando foi de madrugada, mataram três pessoas no mesmo bairro, não tem nada a ver com esses policiais, será? Não dá pra polícia séria apurar esses policiais aí? Muito obrigada, Cristiano, pela participação, viu? O Cristiano tá falando do centro. A gente já trouxe o Marcelo falando lá do Jesus me deu também. Indignados com essa situação em que três policiais aí foram flagrados, espancando três jovens lá na comunidade Jesus me deu. A gente vai sair do centro, Amaral, e tem outra ligação na linha do programa da comunidade, dessa vez no São José, Amaral. Muito bem. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? André. André, obrigado pela sua audiência. Você quer falar sobre esse caso também? É, exatamente. Só queria corrigir só uma coisinha. Em vez de falar de policiais, eles são pandidos, né? Não é policial, porque faz isso que não é policial. É pandido, né? Então, infelizmente, tem pandido também na corporação da ativista, né? É, só queria registrar isso. Se chama de policiais, não. Se chama de pandido. Muito bem. Obrigado. Obrigado pela sua ligação, André, falando com a gente. Diretor Ivan Nascimento, quem está aqui sou eu. Obrigado também por falar comigo. Olha só, pessoal, eu quero fazer um comentário acerca desse caso para a gente encerrar esse assunto no programa da comunidade e acompanhar logo mais às 6h20 no Jornal Em Tempo outras informações na reportagem do Fred Rocha. Isso aqui é uma situação pontual. E no momento em que eu exponho a minha opinião, eu quero aqui relatar o seguinte. Isso aqui trata-se de uma tentativa de desqualificar o trabalho da polícia bem realizado em uma força estratégica para o combate à criminalidade, que chama-se força tática. No momento em que a polícia militar identifica os responsáveis por isso aqui, por essa violência gratuita, a corrigedoria da polícia militar tem como obrigação dar uma resposta à comunidade, dar uma resposta à sociedade em relação a esses casos, punindo exemplarmente esse tipo de atitude que infelizmente foi tomada de maneira gratuita, volto a repetir aqui, por esse grupo restrito de maus policiais. É importante, no momento em que a gente tem uma imagem como essa, porque a polícia tem a oportunidade de retirar da corporação pessoas que não são qualificadas para levar segurança à população de Manaus. Esse tipo de policial aqui, que nem chamo eu de policial, não pode fazer parte de uma corporação, não pode manchar a farda de policiais competentes que fazem parte da polícia estratégica e especializada de Manaus, das quais fazem parte a Força Tática e a ROCAM. É por isso que a corrigedoria tem que andar rapidamente, tem que punir, tem que expulsar, isso é importante a gente dizer, tem que afastar, punir e expulsar, porque esse tipo de policial não pode trabalhar na segurança pública. Digo mais, as famílias que foram vítimas desse tipo de violência, porque no momento em que um policial como esse age dessa maneira como um adolescente, ele também está agindo com violência com toda a família e com toda a sociedade. Essas famílias também precisam ser reparadas. São 11 horas e 52 minutos. Você que participou com a gente, obrigado pela sua audiência e pela sua participação. Obrigado a você que liga todos os dias e faz a sua denúncia no programa da comunidade. Os nossos telefones continuam abertos para a sua participação ao vivo aqui com a gente. 11 horas e 52 minutos. Marcela Asmar. Deixa comigo, Amaraco, eu estou recebendo um convidado aqui muito especial, Reinaldo Barros, que está promovendo aí o show do Ira. Hoje vai ter muito rock lá na Arena Amadeu Teixeira, né? Hoje vai ser o dia do rock and roll na Arena da Amazônia. Aliás, Arena Amadeu Teixeira, né? Da outra vez quem confundiu fui eu, lembra, Reinaldo? Eu falei Arena da Amazônia e ele corrigiu a Arena Amadeu Teixeira. Pelo menos agora a gente está em empate, né? Agora a gente empatou. Vai ser na Arena Amadeu Teixeira. Arena Amadeu Teixeira. A partir das 21 horas, né? Show de abertura da Oficial 80, seguida a Roadstar. Aí a Band Dona, que é o pré-show mais esperado da cidade, hoje uma das melhores bandas da cidade de Manaus. E o Ira fazendo, então, a realização do Nucleobase, né? Da turnê do Nucleobase aqui em Manaus. Uma das bandas que, esse ano, é uma atração especial no Rock in Rio também, no palco Sunset. Olha que legal! Então, quer dizer, Manaus vai estar recebendo não só o show do Ira, mas uma das bandas mais esperadas depois de sete anos de volta ativa no Rock in Rio. Olha que beleza! Direto para Manaus antes do Rock in Rio, hein? Olha que show de bola! E você não pode perder? Onde é que compra os ingressos, Reinaldo? Olha, a bilheteria vai estar aberta na Arena, Madeu Teixeira, a partir das 5 horas da tarde. Você já pode chegar lá, adquirir o seu ingresso, ou antes, nos postos promocionais, ali na Riffs Academia de Música, na Djalma Batista, ou na Loja Coach, lá no Manoara. Pode ficar melhor para você, sempre tem um ponto bom. E outra coisa, você pode também ir pelo Facebook, né? www.facebook.com.br, Arena Rock Festival, aí você vai encontrar todos os detalhes sobre essa banda. Inclusive, o Nazi já está descendo aqui no aeroporto de Manaus. Ok, obrigada, Reinaldo! Obrigado a você, Marcos! Olha só, o pessoal que mandou as fotos aí, que participou, que ligou a pedir nos ingressos, a produção do Agora vai entrar em contato com vocês para entregar os dois pares de ingressos que a gente tinha e ainda a camisa, que não pode esquecer da camisa, viu? Que o Ivan vai ficar com a camisa não, vai para o telespectador do programa da comunidade. As mães que gostam de um bom rock and roll, podem ir lá também, né, Reinaldo? Lógico, e vai ter muita gente boa, viu? Rock de qualidade sempre dá o pessoal bom, né? O pessoal bonito, gente bonita, gente simpática, curtindo o Arena Rock Festival com a banda Ira, né? Vai ser um show de bola, muito rock lá na Amadeu Teixeira, Amaral, é contigo! Tá certo, Marcia Lasmar, muito obrigado, Marcinha! Amaral, dá onda, deixa comigo aqui, que eu vou resolver o problema! Deram um beliscão em você aí? Foi o Reinaldo! Meu Deus do céu, Marcia Lasmar! Puxou a câmera, não foi não? Olha só, gente, você que está aí, são 11 horas e 55 minutos. Enquanto eu vou lá me despedir do Reinaldo, a gente vai para um rápido intervalo e você fica com mais uma declaração de amor do Dia das Mães. Está tão bonita, carinhosa, carinhosa, respeito ao Dia das Mães. Eu tenho dois seres queridos, minha mamã, que não vive aqui, vive em Peru, mas eu tenho uma mulher a meu lado que durante todos os 26 anos tem sido como minha mãe. Então, para ti, Rosa Eusebio Aminam Ufa, minha querida esposa, eu te dedico, eu te desejo o melhor dia da Mães para este domingo. Muito obrigado!